Música 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 Vamos matar um Zucor Vira a cena Música Mostre a ele o quanto é seguro ter um grau Que é bominar uma porta de casa Música 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 Sacro Saco no meio da boca Música 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 Viu Darkie me tendando medo do Horker Que ele largou um axado no chão Devolvi pra ele enterrando bem nas costas Covardes Música Música Derruba ele daí! Derruba ele! Boa! 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 Sobre! Tô matando minha mãe Boa! 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 Bora! İyi Geg Sis!!! O que é isso? 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 O que é isso?